Poesias feitas em 2008, aqui é 9 de abril de 2008, 114. Poesias são canções, versos, palavras, rimas E o poeta tenta descrever algo que parece ser, da sua própria vida. Compete a todos, fazerem sua parte nos detalhes, ou como puder. Um anjo nos guardam, outros anjos nos matam. Em frente da sorte, outros já faltam. Lembrar que somos sempre, seremos, não adianta mudar. No final, que queremos, tudo será tranquilo quando tirar da dúvida. Nem sempre é preciso para construir nova vida. Paz e amor Perdão é preciso Paz e amor Perdão é preciso Amanheceu o silêncio, vem eu com essa canção Falando qualquer coisa que pudesse dizer Dizer alguma coisa Me faça bem, meu bem Pra dizer alguma coisa Puta que pariu Puta que pariu Não, eu vou